É o senhor Hoje eu vou pra farra, só volte Madrugada, olha a mulher no mar de mim Mulher só mano em casa Eu chego na balada, na manhã Tentação, desce o uísque, Red Bull Beveja de livrão Hoje eu vou pra farra, só volte Madrugada, olha a mulher no mar de mim Mulher só mano em casa Eu chego na balada, na manhã Tentação, desce o uísque, Red Bull Beveja de livrão